Chegou a hora. Hoje é o meu casamento. O que é isso aqui, Júlio? Tchutchuca. Eu quero casar com comunhão total de senha. Eu tenho direito a liberdade individual. O nosso casamento acabou. Cadê minha amiga empoderada? Cadê? Fiquei. Wakanda forever. Eu perco o marido, mas eu não perco a festa. Estou indo para a minha festa. A gente arrumou o caô. Juntos e enrolados. Você é a mulher da minha vida, minha anjinha. Olha nos meus olhos, amor. 13 de janeiro nos cinemas. É que pariu. É que pariu.